Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai chegar ao seu pai. Estou em casa, não é muito, vocês não me dão. Já você vai fazer? Eu vou te dar uma coisa para você. Estou aqui para você, precisar de mim. Você vai me fazer com a minha vida, eu vou te dar um bom. Eu vou te dar uma coisa boa. Você está bem? Você está bem aqui. Eu estava bem, mas eu vou te dar uma coisa. Você está bem. Você está bem, eu vou te dar um pouco. O que você está fazendo? Um pouco, né? Você pode cair Você está fazendo isso. Estou fazendo isso. Estou conseguendo. Estou chegando com você. Estou conseguindoيتra. Olha só que você vai por isso. Você ficou tanto mais. Você cliente e você vai ficar... Você vai ficar. Ele estava... O que é o que é o que é o que é? O que você tem? Como é que você tem ali? Como você tem ali? Aí um homem. tudemos? Sim, você tem ali um homem. Vocês tentarem assim. Como é que vocês tem aqui um homem? É. 半 Ele não está aqui um homem. A senhora é um homem seu pai bom? Como você tem aqui? Como você tem ali? Você tem ali a sua família? Rádio para esse ali. E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu não vai falar isso mas seja a favor não vai falar né eu não não oi eu não me внимание eu não喜欢 eu não vou falar 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 eu você não, você não me conta eu não sei eu não sei eu não sei se perguntou a qualquer você. Olhe em mim%. Olhe em mim? Mas você poderia te agradecer a todos? E deixe de blogs e te deixe de comer. Olhe em mimar. Olhe em mimar. Olhe em mimar um pouco. Elas fazem aqui. Olhe em mimar, porque eu acho que você se mexe. Olhe em mimar. Elas fazem aqui. Olhe em mimar. Olhe em mimar o meu bebê. Olhe em mimar. Olhe em mimar. Olhe ela em mimar. Olhe ela no fim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Amém. Então vamos vamos. Não há problema nenhum. Isto não tem nenhum problema. Não está bom. A gente quer que você fique muito bem. Tudo bem. O que você acha muito bem? Não, mas a gente vai ficar muito bem. Estou bem. Você ficou muito forte. Não, não, não. Você quer que eu tenha gostado. E você quer que eu tenha gostado. Você quer que eu tenha gostado.